O bagulho é louco, eu rimo aqui nessa cidade Mas pra mandar aqui você não tem capacidade E é assim, pega a intenção Tá ligado, chegando na improvisação Primeira vez na batalha Tá ligado, dá um nervosismo Mas não é nada E é assim, 20 segundos Mas parece que é 10 minutos E é assim, eu chego nessa levada Tá ligado, é A batalha não é decorada E é assim, acabou o tempo Vai, se diminui Tá ligado, não me diminuo Eu evoluo e mantenho a fé Mas nem tudo o que parece é Tá ligado, meu parceiro é a drer Que eu roubo um 5x5 Parece o Perry ou Rinto ou Rinko Cê tá ligado, mano? É assim, a levada é insana, marota Mulher que eu sinto para tomar garota Menina, Candy Tá ligado, mano? Nós nem se rinde nem vende Não tem The End na trilha Chego com a família Mano, não apaga a minha luz Se a sua nunca brilha Bagulho é tipo assim A matilha que os lobos uiva E mano, já cola as asiáticas Até as ruivas Bagulho é muito doido E nem tem o 18 Mas mano, você que nunca molhou o biscoito Barulho pra quem gostou da zima do Renanzinho Barulho pra zima do Cid Cid 1x0 Quase Cala a boca Cala a boca, eu só quero te fuder Só isso que eu quero fazer da minha vida Vai morrer Tá ligado, mano? Eu jogo igual o Lakers Faço cesta Tá ligado, mano? Eu tenho um haters besta Mas eu brinco igual o Niesta No campo, estampo o meu jogo Cê tá ligado, mano? Se é uma vela, eu boto fogo Virando a Diogo Que herói, seguro veloz Cê tá ligado? Cê é um esquilo Que é uma noz Bagulho eu jogo Mas vai ter que passar pra ratoeira Moleque, cê é um rato Misturado com topeira Bagulho é muito louco Cê come paçoca Cê tá ligado, mano? Cê calma a muriçoca Bagulho é muito louco Noz soca sua boca Cê tá ligado, mano? É um hit que frenete Porque a vida é louca Esse é o papo Não é Iniesta É Cristiano Ronaldo E é assim Real Madrid Pode trazer também Outro time dali E é assim Na resposta Cê tá ligado Você só falou bosta E é assim Chego no desenvolvimento É conhecimento Rap é talento E é assim Tá ligado Primeira vez Eu falo outra vez E é Pra ver Tá ligado Desenrolei E é assim E que menino E é sapatinho Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu Valeu Na hora, velho Primeira vez É a primeira vez É a primeira vez Aí É barulho pra quem gostou Da zima do Cid Valeu 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 pra zima do Renanzinho Valeu Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Obrigado.